Como runas primárias, você sempre coloca Cometo Arcano como a sua runa principal E na secundária você vai com sustentação, com um biscoito e com um cronômetro, tá? A escolha do cronômetro foi porque eu tava contra uma vai e contra um fiz, tá bom? Então eu seria bastante focado nessa gameplay Sempre que você for jogar de look, sempre vai de curar ou de barreira Esquece o Ignite, tá? Você pode também tentar utilizar o seu teleporte Mas a barreira que nesse caso eu achei muito melhor por causa do combo do Fizz Se o Fizz der uma win em mim, com curar eu provavelmente iria morrer, tá bom? Então a barreira foi a melhor opção, eu sempre gosto de jogar de lux, de barreira, tá? E o matchup de lux contra a Fizz, a lux tem vantagem até o nível 3, tá? Como eu fui de flash e barreira, o Fizz teria muita dificuldade em me matar Como ele é um assassino, quando ele for vir pra cima, ele vai vir de uma vez Então se eu tiver uma barreirinha pra me curar, vai ser tranquilo Se eu for de Ignite nessa lane, eu só vou mamar, entendeu? Então sempre vai de barreira ou de curar Esquece o Ignite, tá? Principalmente se você estiver jogando contra assassino Contra Zed, contra Talon, contra Diana, contra Fizz Essa galera aí sempre vai sair na sua frente Você sempre vai opar a sua terceira habilidade, né? Que é o E E o Fizz, como ele é um personagem melee e você é ranged Então você tem vantagem nos primeiros levels, tá? Então sempre que o Fizz for tentar pegar algum minion Você vai ter que dar na cabeça dele pra ele Tomar um pouco de dano Pode reparar aí que toda vez que ele vai tentar pegar algum minion Eu tô dando auto-ataque nele Então essa é a pequena vantagem que eu tenho na lane sobre ele A partir do momento que ele pega nível 3, nível 4 O jogo já começa a mudar Então ele já começa a aplicar mais bastante dano E ele tem bastante mobilidade, tá? Em questão de habilidades mesmo Você vai sempre upar o E Como level 1, não tem outra opção Nível 2 você pega o Q E nível 3 você pega o W Você sempre vai maximizar o E, tá bom? De itens iniciais você pode começar com o Anel de Doran Tá? E duas potes Como você veio de biscoito, a cada 2 minutos você ganha um biscoitinho ali Que vai te corrigir bastante erros de lane, tá bom? Isso é muito bom, tá? Principalmente contra o Assassino O Assassino vai te dar muito dano Então você vai ter mais sustentação Você pode trocar também o Anel de Doran pela Poção Corrupta Que também não seria ruim Então você já tá percebendo que no nível 2 A gente já tá cacetando a cabeça desse Fizz aqui, né? A gente já tirou mais de 50% da vida dele E ele já gastou as potes dele Tá vendo? Que a gente já tem um controle da lane Só que agora ele começa a pegar nível 3 E ele já começa a ficar um pouco mais agressivo, né? Então a gente aproveitou bastante nosso nível 1 E agora a gente tem que tomar cuidado Pela movimentação dele Pode ver que ele já saiu debaixo de torre E ele já tá muito mais agressivo Já pode perceber Que eu já tô mais recuado Que eu sei que se ele pular na minha cabeça Ele consegue me matar Existe um ponto muito forte da Lux Que é o Q dela Se você erra esse Q Você tá prejudicado Você praticamente morre na lane Então você nunca pode começar a partida Uma troca já utilizando o seu Q Porque muitos campeões conseguem desviar Dessa habilidade muito fácil Tá vendo? Então sempre espera o cara gastar as suas habilidades Então sempre utilize o seu Q como uma defesa Não como um ataque, tá? Uma habilidade de defesa Porque sem ela você vai morrer provavelmente Tá bom? Então nesse caso aqui O Fizz já tinha flechado Eu tinha minha barreira Eu tava confortável na lane E eu tinha meu flash ainda também Então se eu tivesse vindo de cura Nessa lane aqui Eu já teria tomado na cabeça Porque eu teria tomado o Ignite do Fizz Eu teria tomado a passiva do Fizz Então pra mim não seria bom Eu recomendo que você jogue de Lux Porque você consegue treinar muito O seu posicionamento Como ela é um personagem Que não tem tanta mobilidade O jogo te força A você aprender A se movimentar legal Se você jogar errado Você vai ser bastante punido Então jogar de Lux Te faz aprender a jogar o jogo Não só de Lux Mas contra outros personagens Que não tem mobilidade Tá bom? Então nessa lane phase aqui Não tinha muito o que eu fazer Eu sabia que depois do nível 6 Eu ia mamar no Fizz Então eu já vim preparado pra isso Eu vim de barreira Eu tento evitar gastar o meu flash Eu tento evitar gastar minha barreira ao máximo Eu tento me expor O mínimo possível Pra mim não ser prejudicado Então quando eu peguei o nível 6 aqui A gente já tá mais confortável na lane Agora nesse momento do jogo Eu já tava de flash Eu já tava de barreira Tá bom? E o Fizz Ele já tá no pico dele Tá vendo? Que sempre quando eu utilizo o meu Q É a hora que ele gasta as habilidades dele Tá vendo? Que não tem como ele escapar Aqui ele mamou de novo Aqui ele mamou de novo Foi rolado duas vezes por conta da barreira Se não fosse por causa da barreira E eu tivesse de curar Eu teria morrido de novo Vamos voltar aqui E reparem na vez que a gente utilizou o nosso Q A gente sempre utiliza a nossa primeira habilidade Quando ele gasta o dash dele, né? Quando ele gasta a skill dele de escapar E aí como ele gastou a skill dele de escapar Eu utilizei a minha Tá bom? Sempre que você for jogar contra um assassino Sempre faça zônias, tá? Se você jogar contra um Fizz Contra um Zed Contra uma Kali Contra a Katarina Sempre faça zônias como primeiro item Tá bom? Isso aqui vai te garantir que você sobreviva mais na partida Tá? Então nesse caso aqui Além de eu estar contra o Fizz Eu tava contra uma Vai Que a ult da Vai Ela só aperta R em mim Que já era Que eu vou morrer muito fácil Então se eu tiver um zônias Vai ser a minha sobrevivência nesse jogo Você sempre vai fazer uma Banshee Quando o time deles tem bastante AP, tá? Quando tem tipo uma Evelynn de jungle Quando tem uma Elise de jungle Quando tem uma Ahri no mid Então quando tem muito AP no time dos caras, né? Aí você faz uma Banshee como primeiro item Secundário você sempre faz um Echo de Luden, tá bom? Que seria o seu item mítico Você também pode fazer Se a lane estiver bem tranquila Você pode fazer o Echo de Luden como primeiro item E o item secundário você pode fazer Os zônias ou então essa Banshee, tá bom? Tem a parte do Morelo Quando você tá contra uma Soraka Quando você tá contra um Vladimir também Então você tem que buildar de acordo Contra quem você tá jogando Lembra aqui no começo do vídeo Que eu falei que o seu Q é sua salvação? Então você sempre tem que esperar O seu adversário utilizar a habilidade de escape dele Pra você utilizar o seu Q Você não pode utilizar esse Q Da forma como eu utilizei agora Tá vendo? Que é muito fácil dele desviar Do Fizz desviar Tem o Fizz Tem bastante personagem que consegue rular Muita skill da Lux Tá vendo? E eu errei pela segunda vez Então as duas vezes Se eu tivesse acertado Uma das duas vezes Eu não teria morrido Sempre quando você vai jogar contra um assassino É sempre interessante Que você empurre a wave do adversário Debaixo de torre Por quê? Porque ele sempre vai querer dar roaming E ele vai perder todo o minion Se você tentar acompanhar Provavelmente você vai morrer Um bom jogador de assassino Ele vai parar a Lux no meio do caminho Que nem o Fizz fez agora Tá vendo? Só que o Fizz ele continuou descendo Não tinha muito o que eu fazer Eu tava sem flash Eu tava sem ult Eu tava sem nada Se eu descesse pra bot lane O Fizz poderia me parar muito fácil ali E eu não tinha cover do meu time Então sempre quando Um adversário tentar dar roaming Sempre empurre o cara debaixo de torre A wave debaixo de torre E tente dar um sinal pro seu time Tente acompanhar também Mas de uma forma mais segura Na lane Tá? Tente dar a volta na jungle Pra você não ser surpreso de novo Tá bom? Na teamfight Você sempre vai ficar na backline Você nunca vai ficar Se expondo pra tentar bater em algum adversário Você sempre utiliza a sua habilidade A sua primeira habilidade Quando alguém tiver stunado Ou quando alguém pular na sua cabeça Nunca chegue na lane Na teamfight Já utilizando a sua primeira habilidade Porque se algum assassino Pular na sua cabeça Não tem muito o que você fazer Então sempre segure a sua primeira habilidade Acho que isso é essencial Pra jogar de Lux Sempre utilize a sua primeira habilidade Que é o Snare Pra você tentar Sobreviver na partida Tá bom? Então tá rolando uma teamfight Novamente Pode perceber Que eu sempre vou utilizar o meu Q Quando alguém pular na minha cabeça Eu nunca vou utilizar o meu Q De cara Que nem eu fiz agora Eu sempre espero Olha lá No caso Você viu o que aconteceu? Eu utilizei o Q E o Fih saiu de mim Então eu sempre utilizo o meu Q Pra mim me sobreviver E aqui quem me salvou novamente Foi o Zônias E foi a barreira Se eu tivesse vindo de curar Eu já teria morrido Uma 50 vezes nessa partida E se eu não tivesse feito O Zônias Eu também teria tomado muito na cabeça Então saber buildar É uma coisa muito importante Na partida também Tá? Não é só você fazer Os mesmos itens Todo jogo Toda partida Você tem que saber O porquê que você está fazendo Aquele tipo de item Tá bom? Eu fiz o Zônias Como o primeiro item Eu deixei de fazer Um item mítico Como o primeiro item Porque eu sabia Que o Zônias Ia fazer muita diferença Nesse jogo Então de habilidade Você sempre maximiza O E primeiro Em secundário Você maximiza o Q E depois você maximiza o W Tá bom? Então o combinho da Lux Também é bem esse Tá? É um Q, E e ult Sempre efetivo Fazer esse tipo de combo A ultimate da Lux Também é uma ult Que volta muito rápido Dependendo do item Que você vai fazer Fica aí de 30 A 40 segundos De ultimate E dá bastante dano Tá? Nunca se exponha Nunca se exponha Pode perceber que Todas as vezes Que a gente morre É porque a gente erra Nossa primeira habilidade Que é o Q Sempre utilize Sua primeira habilidade Quando você tiver certeza Que você vai acertar O adversário Não fique spamando Essa primeira habilidade A toa Que é a sua sobrevivência Se você errar Você vai morrer Ou você vai ser punido Você jogar com pessoas Que sabem jogar Você sempre vai ser rolado Tá bom? E é muito fácil De rolar essa skill Principalmente de Fizz Então nesse caso aqui Eu errei de novo De novo Eu errei a habilidade Só que eu consegui Dar uma pequena roladinha No Fizz ali de novo Pela centésima vez Nessa partida E aqui O Fizz só mamou Só mamou Não adianta E antes de terminar O vídeo Eu quero falar Mais um pouquinho Sobre os itens Que você faz Na partida Porque se você souber Buildar da forma correta Você vai aplicar Bastante dano No jogo Então contra mid Assassino Você sempre vai fazer Um zones Como primeiro item Você sempre vai fazer Uma Banshee Quando tem bastante AP No time adversário Quando tiver um Django Quando tem um suporte Que está muito forte Quando tem um mid Que é AP também Então depende da situação Do jogo Você vai precisar Fazer uma Banshee Você sempre faz O cajado do vazio Quando o top do adversário Fez resistência mágica E o Django Faz resistência mágica Também Tá bom Se você perceber Apertar o tab O suporte Fez resistência mágica O mid Fez resistência mágica O Django Fez resistência mágica Então você vai precisar Do cajado do vazio O que o cajado do vazio Faz? Dá penetração mágica E quando a partida Está muito tranquila Você sempre faz O Echo de Luden Primeiro item E segundo item Você já pode Ruxar um Rabadon Que você vai aplicar Muito dano Terceiro item Eu sempre recomendo Que você faça Um Rabadon Então primeiro item Você pode fazer O Echo de Luden O segundo Você pode fazer Os Zônias E terceiro item Você faz um Rabadon Tá bom No quarto item Vai depender muito Esses Zônias Que eu falei Você pode trocar Os Zônias Pela Banshee E você pode trocar As Zônias Pelo Morello Dependendo de quem Você está jogando Na partida Isso é muito variável Você está jogando Contra um Vladimir Você vai precisar Fazer um Morello Se você está Contra um Zed Você vai precisar Fazer os Zônias Se você está Contra uma Sindra Você vai precisar Fazer uma Banshee Contra uma Leblanc Você faz uma Banshee Tá bom Então você precisa Saber buildar certo Se você build errado Você vai mamar Então essa é a dica Mais importante Que eu tenho Para você falar De Lux E além do mais Você tem que Consumir bastante Personagem também Não adianta você Comprar o personagem Hoje E já querer Ser pro play Com personagens Que é difícil Jogar de Lux Você tem que ter Um bom posicionamento Com ela Se você dá um passo Errado Você vai ser punido Se você for punido Você entrega o jogo Você tem que ter